Música Faço a minha serenata na noite de lua cheia Canto pras moças bonitas e também pras moças feias Terreiro que o galo canta, gabiã nunca rodeia Galinha dorme no ninho e franguinha dorme na peia Música Saio de perto do aço na hora que relampeia Gosto de ficar bem longe de todo que me chateia Prefiro andar a pé quando o animal troteia Eu acho melhor morrer do que viver na cadeia Música As águas correm pro mar, meu sangue corre na veia Meus versos correm no espaço e eu corro pra minha aldeia Para ouvir o meu pacote, gente tocar pra lapeia No repique da viola é que o violeiro sabateia No meu peito a viola chora e a minha voz não falseia Onde eu canto minhas modas, coração dor ou bambeia Meu pagode está no disco, no mundo inteiro passeia O meu canto é conhecido como o canto da sereia Música Música